A palestra voltada aos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi realizada na Biblioteca Pública Municipal e teve como tema o compliance. Basicamente são boas práticas no sentido administrativo, principalmente em questão que envolve a clareza de uma situação, de uma reunião, combate a corrupção e assim por diante. A atividade faz parte do processo de capacitação dos servidores, que ainda deve abranger outros assuntos. Nós temos em torno de 60 funcionários que precisam, de vez em quando, fazer uma capacitação para atualizar temas que são abordados no dia a dia, seja na questão profissional, seja assuntos que tenham abordado a comunidade, como por exemplo o próprio plano diretor que está sendo feito uma revisão.